Pescador Pescador Z fighters e adeus de dor ou a deus meu amor eu fico a pensar que às vezes o mar os renda e não os deixa voltar Mentre as velas a brilhar Eu rezo cheio de fé Protegei-o lá no mar Senhora da Nazaré Ele partiu satisfeito Dispersando a emoção Ele levou dentro do peito Todo o meu coração Adeus, adeus Adeus, meu amor Ao dizer-te adeus Eu choro de dor Adeus, meu amor Eu fico a pensar Que às vezes o mar os leva E não nos deixa voltar Eu fico a pensar Eu fico a pensar